Música Rapaz, no São João só fica de bucho vazio quem quer, viu? A temporada é conhecida por trazer à tona toda espécie de comida de milho que existe na face da terra. Além de muito milho assado, cozido, bolo de milho, ainda tem pamonha, canjica e outras iguarias que compõem os banquetes juninos. Segundo os historiadores, a tradição do uso e do consumo do milho durante o São João vem dos portugueses e remete ao século XVI. Na Europa, o trigo era mais utilizado durante os festejos, porém aqui a solução foi adequar a demanda do período às possibilidades do solo do peniquim. Então, o milho foi a semente escolhida. Ela que era a mais popular entre os povos indígenas que habitavam o que hoje é a região nordeste. Hum, já estou até com fome. Vou fazer uma boquinha e a gente se vê no próximo minuto. Tchau, tchau! Tchau!